Música Bem, enquanto aqui no Rio de Janeiro muita gente insiste em participar de atividades onde há aglomerações, na Itália as pessoas estão trancadas em casa. A Nádia de Oliveira, brasileira que mora lá, vai conversar comigo agora ao vivo. Ela está aqui conectada comigo pela internet e vai explicar qual é a situação na Itália neste momento. Me diga então, hein, Nádia? Boa noite. Boa noite. Bom, aqui a situação é drástica, porque só assim para poder combater o vírus, estão todo mundo dentro de casa, cada um na sua casa, onde núcleo familiar na sua casa. Eu não posso visitar a minha cunhada, minha cunhada não pode vir na minha casa me visitar, porque tem que ter o distanciamento. Onde núcleo familiar na sua casa? Comércio, só aqueles que fornecem alimentos, farmácia, o resto é tudo fechado e ninguém circulando na rua. Nem caminhando na rua se pode, nem com carro. Se não, alguém te para e te pergunta a polícia, te pergunta para onde você está indo. Se você não diz se é um problema de ir ao médico, alguma coisa urgente, você é indicado de retornar à casa. Porque não pode, é estretamente proibido de caminhar na rua. É quarentena. Quarentena quer dizer, dentro de casa, você corre o risco de receber uma denúncia penal se te pegar caminhando na rua sem necessidade. Se você quer correr na rua para passear um pouco, não pode. É proibido. É quarentena. Como é que você, vivendo isso na Itália, sendo brasileira, está observando esse cenário do Brasil? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, praias lotadas, gente nas últimas horas ainda, em restaurantes, shoppings. O que você tem pra dizer pra essas pessoas que neste momento nos acompanham e ainda acreditam que o coronavírus é algo distante? Não, é loucura. É loucura, porque só quem sente na pele sabe o que é. Então, eu falo que é melhor fazer um sacrifício agora pra poder acabar com essa epidemia, de fazer esse pequeno sacrifício que eu falo, que não é fácil ficar trancado dentro de casa. Não é fácil, mas é pro bem de todo mundo. E tem que pensar nas pessoas, na sua família, no seu avô, na sua avó, na sua mãe, que tem uma certa idade. Então, você não pode ser egoísta. Você tem que pensar na sua família. Se você não quer pensar em você porque você é jovem, que não vai ficar doente, pensa na sua mãe que você pode passar o vírus pra ela ou pensar naquelas pessoas que são debilitadas. O que custa ficar em casa? Leia um livro? Procura fazer alguma coisa de útil dentro de casa? Não sei. Eu acho que é completamente loucura. Eles não têm noção do que é não poder fazer uma coisa que era tão normal fazer antigamente, que é fazer um passeio na rua, que agora eu não posso. Você imagina? Sim. Depois, como é que vai ser? Ô, Nádia... Vai ser tudo mais... Vai ser melhor, né? Sim. Só pra gente fechar... Só pra gente fechar uma última perguntinha rápida aqui. Você acha que no Brasil estão sendo cometidos neste momento os mesmos erros que a Itália cometeu e hoje registra mais de 2 mil mortos? As pessoas no início aí na Itália foram teimosas, foram a boates, foram, sei lá, a atividades com muita gente. Você acha que isso aí foi o que levou a Itália ao patamar de mais de 2 mil mortos e pode acontecer o mesmo no Brasil se a população insistir na teimosia? Com certeza, com certeza. A maior dificuldade foram com os jovens que no início não queriam aceitar e realmente foi isso. As discotecas ficaram abertas no início e por isso que o ministro teve que botar uma liminar de fechamento total em toda a Itália porque tiveram pessoas que não aceitavam, que achavam que estavam de férias pelo motivo das escolas estarem fechadas de como se fosse férias. Não é férias, é quarentena. Mesma coisa daqui. A mesma coisa. Então não pode, não pode. Então imagina, uma senhora de idade que está dentro de casa que não pode ver o filho e o filho tem que deixar a comida na beirada da porta da casa para a mãe não pode entrar com medo de passar a doença para ela, o vírus para ela. Então quer dizer, um filho, a mãe que não pode ter contato com o filho. É um absurdo isso. É triste? É triste, mas é um sacrifício que todos nós temos que fazer. Tá certo. É assim que tem que ser. Nádia, obrigado pela sua participação. Tá certo? A união faz a força. É o que a gente espera, que a população agora se una com consciência para resolver o problema em todo o mundo. Na Itália, no Brasil, em todo o mundo. Espero que não cometa o mesmo erro que cometeu a Itália. É isso, é isso. É o que a gente espera.